Chucha só para baixinho e 5! Uhuuu! N! Chucha! 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 Yuhi! Chucha! 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 Olha! Chucha chegou! Nos lembramos pra garotada! Quem não gosta de circo, não gosta de sol, não gosta de nada! Isso é o meu avião Mandou pá pá Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés Pipoca, muda, doce, picolé Não há baristas, equilibristas O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem mágico fazendo tudo desaparecer Surpresas na cartola, tudo isso é pra você Tem muitas piruetas, palhaços de montão Caindo de bumbum no chão Trapezistas, palhaços de montão O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Um, dois, três, quatro, cinco Vamos pular como um macaco Ele adora pular Imitando elefante, um elefante A tromba pra lá e a tromba pra cá O tigre, o leão, abrindo o balcão Um canguru, saindo do chão Adora um porfinho, nadando no mar E um peixinho fazendo biquinho São tantos bichos dentro de mim São lindos bichos, isso sim Vamos soltar e liberar Os bichos que a gente quer imitar São tantos bichos dentro de mim São lindos bichos, isso sim Vamos soltar e liberar Os bichos que a gente quer imitar São tantos bichos São lindos bichos São danos bichos Tchau, tchau! Rosa, azul, amarelo Rosa, azul, amarelo Ação que dá pra se equilibrar Rodando e rodando no mesmo lugar Só quero ver se não parar Não vai funcionar Não vai funcionar Se eu tô feliz, muito feliz Eu dou um sorrisão E hoje eu me sinto assim Ha, ha, ha Rir, rir, rir Eu não consigo parar de rir Rindo, 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 rindo Ha, ha, ha Quem tiver sorrindo Feliz está Se eu jogo bola E faço um gol Eu fico tão feliz Me dá vontade de sorrir Ha, ha, ha Rir, rir, rir Eu não consigo parar de rir Rindo, 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 rindo Ha, ha, ha Quem tiver sorrindo Feliz está Ha, 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 ha Eu não consigo parar de rir Pertinho de vocês Porque eu fico tão feliz Ha, 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 ha Rir, rir, rir Eu não consigo parar de rir Rindo, 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 rindo Rindo, 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 rindo Ha, ha, ha Quem tiver sorrindo Feliz está Ha, ha, ha Rir, rir, rir Eu não consigo parar de rir Rindo, 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 rindo Ha, ha, ha Quem tiver sorrindo Sorrindo Tiver sorrindo Sorrindo Tiver sorrindo Feliz está Ha, ha, ha Havia um grande rei Que tinha dez soldados Os dez subiam no topo da pedra E desciam lado a lado E o rei mandava subir E o rei mandava descer De tanto subir e tanto descer Os dez ficavam cansados Eu quero ver você enlouquecer Subindo, descendo, pirando Faz cara de lelé e vamos dançar Subindo, descendo, pirando Subindo Com as mãos para o céu Descendo Com as mãos para o chão Subindo Descendo Pirando A gente vai pular, ninguém pode parar Subindo, descendo, pirando Feche bem os olhos, pode rebolar Subindo, descendo, pirando Subindo Com as mãos para o céu Descendo Com as mãos para o chão Subindo Descendo Pirando Subindo Descendo Pirando Subindo Descendo Pirando Eu quero ver você enlouquecer Subindo, descendo, pirando Faz cara de lelé e vamos dançar Subindo, descendo, pirando Subindo Subindo Com as mãos para o céu Descendo Com as mãos para o chão Subindo Descendo Virando Subindo Descendo Virando Subindo 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 Descendo Virando É o Fufu, escuta só essa Você sabe o que é? Preto e branco, preto e branco, preto e branco, preto e branco, preto e branco Ei, sabe? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí... Que que é? É uma zebra rolando boca abaixo! Eis aí! Eu sou demais! Mexe as mãos Mexe os pés Mexe a cabeça Como quiser Mexe os braços Mexe o bumbum Mexe os ombros Vem dançar Vamos no shake, shake Você pode inventar Tem que mexer o corpo Um, dois, três, vai começar Na, 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 na Shake, shake Na, 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 na Mexe, mexe Na, 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 na Shake, shake Na, 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 na Mexe as mãos Mexe os pés Mexe a cabeça Como quiser Mexe os braços Mexe o bumbum Mexe os ombros Vem dançar Vamos no shake, shake Você pode inventar Tem que mexer o corpo Um, dois, três, vai começar Na, 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 na Shake, shake Na, 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 na Mexe, mexe Na, 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 na Shake, shake Na, 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 na Mexe, mexe Na, 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 na Shake, shake Na, 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 na Mexe, mexe Aplausos 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 Tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu-cal Tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu-cal Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-cal Ele vai se apresentar, batam palmas por favor Tá na hora de cavar, nosso amigo já chego Mexendo as mãos e os joelhos Assim como ele ensinou pra você e pra mim Vamos dançar! Tchu tchu tchu, tchu 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 cão Tchu tchu tchu, tchu tchu cão Ele vai se equilibrar Numa perna sem cair Ele agora vai saltar Vai fazer você sorrir Mexendo as mãos e os joelhos Assim como ele ensinou pra você e pra mim Vamos dançar! Tchu tchu tchu, tchu 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 cão Tchu 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 cão Tchu 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 cão Tchu 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 cão Amiguinho, espera aí, não passa na frente não É feio furar fila, sabia? Opa, cuidado, eu avisei Pra frente e pra trás Vamos pular, pra frente e pra trás Vamos rodar, pra frente e pra trás Mexendo as mãos, pra frente e pra trás Tocando o chão Esquerda, direita Vamos pular Esquerda, direita Vamos rodar Esquerda, direita Mexendo as mãos Esquerda, direita Tocando o chão Pra frente e pra trás Vamos pular Pra frente e pra trás Vamos rodar Pra frente e pra trás Mexendo as mãos Pra frente e pra trás Tocando o chão Esquerda, direita Esquerda, direita Vamos pular Esquerda, direita Vamos rodar Esquerda, direita Mexendo as mãos Esquerda, direita Tocando o chão La, 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 la Tiqui-ti-taqui-ti-tique O ratinho correu pra subir O relógio bateu O ratinho desceu Tiqui-ti-taqui-ti-tique Vamos jogar e aprender Essa nova canção Eu já sei fazer, vou te ensinar Tem que ter concentração Entenderam? Agora é sua vez É fácil de fazer Não importa se é raro O que vale é brincar Vamos juntos começar Cabeça! Isso! O melhor da brincadeira É que nunca, nunca, nunca vai mudar Vamos bater em lugares Diferentes pra brincar Barriga! Nos ombros Agora vou mudar O lance é inventar Prepare suas mãos Você tem que imitar Joelhos Cintura Cintura Tá chegando o final Eu vou acelerar Preste muita atenção Um, dois, três e já cabeça Um, dois, três e já cabeça Barriga Barriga Ombros Joelhos Cintura Atenção senhoras e senhores baixinhos e baixinhas Ele que veio diretamente das profundezas do mar Para dançar com você Mexendo os braços Dançando com... Teddy! Rá! Rá! Teddy! Teddy! É... Teddy! Aí! Teddy! Vocês estão preparados pro rock? Quero ver você dançar pulando num pé só Num pé só Num pé só Quero ver você dançar pulando num pé só Dançando o Teddy Ró Quero ver você rodar mexendo o bumbum O bumbum, o bumbum Quero ver você rodar mexendo o bumbum Dançando o Teddy Ró Agora tem que imaginar que a gente vai nadar Com o Teddy no fundo do mar Jogando os braços para cima não pode parar Todo mundo tem que gritar Quero ver você dançar batendo as duas mãos Duas mãos, duas mãos Quero ver você dançar batendo as duas mãos Dançando o Teddy Ró A mão tem que ficar girando pelo ar Pelo ar Pelo ar A mão tem que ficar girando pelo ar Dançando o Teddy Ró Uuuuuhu Dançando o Teddy Ró Dançando o Teddy Ró Dançando o Teddy Ró Pô galera, é demais aí Rock and Roll A mão tem que ficar girando pelo ar 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 Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco bate, soco vira, soco bate e vira Soco, soco bate, bate, soco soco vira, vira Soco, soco bate, soco vira, soco bate e vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão Quem embola sem enrola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta Se trocar, se bater fora, bobeou, a gente erra Tá na hora de treinar, vou fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco bate, bate, soco soco vira, vira Soco bate, soco vira, soco bate e vira Soco, soco bate, bate, soco soco vira, vira Soco, soco bate, soco soco vira, vira Soco, soco bate, soco vira, soco bate e vira Senhores baixinhos de todo o Brasil Muito bom dia, boa tarde, boa noite Eita Agora sim Maestro Tararabundi ei 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 Tararabundi Eu tenho um elefante Que se chama Trombinha Que mexe as orelhas Chamando a mamãezinha E a mamãe me disse Comporte-se, Trombinha Senão eu vou te dar Quê? Quê? Tchá-tchá bem na bundinha Bilabilu, Bilabilu Imitando a Bilabilu Bilabilu, Bilabilu A elefanta Bilabilu Ela pula pra dançar Ela pula pra rodar Ela bate forte os pés Vamos dançar com a Bilabilu Bilabilu, Bilabilu Imitando a Bilabilu Bilabilu, Bilabilu A elefanta Bilabilu Ela estica as mãos assim Ela adora rebolar Quando pula, treme o chão Vamos dançar com a Bilabilu Bilabilu, Bilabilu Imitando a Bilabilu Bilabilu, Bilabilu A elefanta Bilabilu Falha assim, falha assim, ó Fala, amigo fofo! Eu tenho, ó pra você, ó Eu tenho, ó pra você, ó Por que que a elefanta não usa creme hidratante nas joguinhas dela? Eu não sei, peraí, deixa eu pensar Eu não sei o que que é É porque a patatela é muito grande Vai entrar no pote de hidratante Tum, 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 meu coração faz tum-tum Quem que pegou o biscoito do prato? A Xuxa pegou o biscoito do prato Quem? Eu? É você! É ruim? Então quem? A Bebela pegou o biscoito do prato Quem? Eu? É você! É ruim! Então quem? O Renan pegou o biscoito do prato Quem? Eu? É você! Pode ser! Ei! 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 Tchau, tchau. Ah, o vermelho é a cor do coração Laranja é a cor da laranja Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol Verde é a cor do limão Meu pé de limão E tem azul lá no mar E o roxo que me lembra a diversão E quando a gente junta essas cores O que elas irão formar? Um arco-íris Um lindo arco-íris Um céu, céu, céu Ah, o vermelho é a cor do coração Laranja é a cor da laranja Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol Verde é a cor do limão Meu pé de limão E tem azul lá no mar E o roxo que me lembra a diversão E quando a gente junta essas cores O que elas irão formar? Um arco-íris Um arco-íris Um arco-íris Um lindo arco-íris no céu Um arco-íris no céu Tem dois olhos Dois olhos Pra poder ver Para ver Duas orelhas Para poder ouvir você Poder ouvir Tem uma boca Uma boquinha Para falar Para falar Uma bochecha aqui E a outra bochecha aqui Bem aqui Tem um nariz Um narizinho Para cheirar Cheirinho bom Eu tenho um queixo aqui Mas não sei O que ele faz Alguém não sei Olhos, boca, bochecha, nariz, orelhas Queixo também Estão no nosso rosto E todo mundo tem Você tem dois olhos Dois lindos olhos Pra você ver Pra poder ver Duas orelhas Para você poder me ouvir Ouvir você Você tem boca Uma boca Para falar Para falar Uma bochecha aqui E a outra bochecha aqui Pica aqui Você tem nariz Um narizinho Para cheirar Cheirinho bom Você tem queixo Mas eu não sei O que ele faz Também não sei Olhos, boca, bochecha, nariz, orelhas Queixo também Estão no nosso rosto E todo mundo tem Estão no nosso rosto E todo mundo tem Eu aprendi Ei, gente Quando alguém te der alguma coisa Não se esqueça De dizer sempre A palavrinha mágica Obrigado Tá? Eu passo tênis Assim pra você Eu passo, passo De volta pra você Eu passo Tênis Assim pra você Eu passo, passo De volta pra você Eu passo a bola Assim pra você Eu passo, passo De volta pra você Eu passo lenço Assim pra você Eu passo, passo De volta pra você Eu passo lápis assim pra você Eu passo, passo De volta pra você Respeitaram o público Mais uma atração Do Xuxa Só para baixinhas Fica Era um palhaçinho Muito atrapalhado Dava piruetas Fazia caretas Sempre que pulava A calça caía Ele ria, ele chorava E o público aplaudia Esse palhaçinho Tinha um monociclo Dava muitas voltas Ao redor do circo Sempre que parava A calça caía Ele ria, ele chorava E o público aplaudia Corre, corre, corre Corre, corre palhacinho Segura, segura, segura Essa calça Só mais uma vez Só pra gente rir Que palhaço mais engraçado Deixou ela cair Bem no finalzinho Da apresentação O nosso palhaçinho Mexia o popozão Sempre que dançava A calça caía Ele ria, ele chorava E o público aplaudia Ele ria, ele chorava E o público aplaudia Amiguinho Em pé você atrapalha Quem está querendo ver o espetáculo É melhor você sentar Assim todo mundo pode ver Falou? Respeitável público Sua majestade O meu baixinho É com muito orgulho E satisfação Que chamo para o aplauso De todos O maior palhaço Do Brasil Didi Mocó Sonrisépio Colesterol Novolgino Mofumbo O meu amigo Renato Aragão Uma pirueta Duas piruetas Bravo, bravo Super piruetas Ultra piruetas Bravo, bravo Solta sobre a arquibancada E tomba de maris Que a moçada Vai ter de viz Que a moçada Vai ter de viz Quatro cambalhotas Cinco cambalhotas Bravo, bravo Arquicambalhotas Hipercambalhotas Bravo, bravo Rompe a lona Beija as nuvens Tompa de nariz Que os jovens Vão ter de viz Que os jovens Vão ter de viz No intervalo tem cheirinho de macarrão E a barrica ronca mais do que um trovão Quero um prato Cê tá louco Quero um pouco Cê tá chato Só um pedaço Cê tá gordo Eu te mordo Seu palhaço Olha o público Cansado de esperar O espetáculo não pode parar Vinte piruetas Trinta piruetas Bravo, bravo Polipiruetas Maxipiruetas Bravo, bravo Sobe ao céu Furacalopitão Bate bumbum Que a patota Grita mais um Que a patota Grita mais um Caralhão Ai minhas costelas Já tô vendo estrelas Bravo, bravo Ai minha cachola Nunco vou dar bola Bravo, bravo Lona, nuvens Toma no hospital Uma pirueta Uma cabriola Uma cambalhota Nunco vou dar bola Que o pessoal Sua delícia Superolito Ultravioleta Bravo, bravo Sou uma chaleira Bem fofinha Tenho um braço Tenho uma boquinha Quando a água ferve Eu dou um grito Me incline assim Está servido Agora tá boa Boa, boa Estou a tua Tua, tua Tua Que coisa Boa, boa, boa Toma banho Eu quero molhar Molhar Eu quero esfregar O meu corpo Tudo É hora do banho Bó, bó, bó Bolinhas de sabão Bó, bó, bó Banho bom Eu vou lavar Eu vou lavar Lavar Eu vou brincar Brincar Que cheirinho bom Tem meu banho Vou me ensabuar Da cabeça aos pés Que cheirinho bom Tem meu banho Tem meu banho Tem meu banho Bó, bó, bó Bolinhas de sabão Bó, bó, bó Banho bom Demais! Bó, bó, bó Bó, bó Bó, bó Bó R, bó 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 Se inscreva no canal. Dois passarinhos voando pelo céu Um se chama Juca e a outra Mel Voa, voa Juca, voa, voa Mel Volta, volta Juca, volta, volta Mel O dia já se foi Tá muito escuro aqui A noite já chegou Pra onde eu vou? Não quero correr Não vou me esconder Sei que ele vai me proteger Alguém que mora no céu gostar de mim Alguém que mora no céu cuidar de mim Existe alguém Eu sei que vai me guiar Pra onde eu tenho que andar Pra onde eu tenho que andar Um mágico mundo Dos cavalinhos Está muito além da imaginação É maravilhoso Feche os olhos E vamos à noite viajar Um mágico mundo Dos cavalinhos Lugar mais feliz É difícil de achar Nós vamos sorrir Nós vamos sorrir Andar e rodar Até o sol voltar E sonho E sonho E sonho Doces nuvens De algodão E sonho E sonho E sonho Usando o poder da imaginação E sonhe, e sonhe Um carrossel de cavalos no ar E sonhe, e sonhe A melodia não vai acabar E sonhe, sonhe Sonhe, e sonhe Shhh A melodia não vai acabar A melodia não vai acabar A melodia não vai acabar Já se foi Tá muito escuro aqui A noite já chegou Pra onde eu vou Eu não quero correr Não vou me esconder Eu sei que Ele vai me proteger Alguém que mora no céu Gostar de mim Alguém que mora no céu Não vai cuidar de mim Existe alguém Eu sei Que vai me guiar Pra onde eu tenho que andar Pra onde eu tenho que andar O dia já escuro Tá muito escuro aqui Tchau 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 Tchau